Um ladrão foi preso, acusado de um roubo. Pelo menos a informação inicial era de uma tentativa de roubo em uma loja de informática na região da Gleba Palhano. A tentativa de roubo foi a uma loja de informática que fica na avenida Ayrton Senna, na esquina com a rua Caracas, na Gleba Palhano. Equipes da Polícia Militar chegaram rapidamente ao local e fizeram a prisão do Gustavo da Silva, de 24 anos. A moto do acusado foi localizada em frente à loja. Ela estava com a placa adulterada e também foi apreendida. O bandido queria o dinheiro do caixa do estabelecimento. Uma pessoa que passava por aqui e percebeu o assalto, chamou a polícia que chegou rapidamente e conseguiu prender o criminoso ainda dentro da loja. Foi dado voz de abordagem, porém nada foi encontrado com ele, nem uma arma de fogo, nem uma arma branca ali, que estava cometendo roubo. Porém, ele estava tentando realizar o roubo ali, que foi na conversa ali com a vítima, né? E com a chegada da viatura, ele não conseguiu efetivar o roubo. Você estava sozinho aí nesse roubo, rapaz? Estava usando arma? Estou armado não, senhor. Nem no voz de assalto eu dei. Como é que você chegou aí, estava pedindo dinheiro ali no caixa? Capacete, irmão. Só coloquei o capacete na cabeça, nem fechei a cara. E aquela moto ali? Minha moto é minha. Mas está adulterada, não está? A placa só, mas a numeração consta. Bate. E hoje foi pego numa situação que estão dizendo que você estava roubando. Ah, Dago, eu não dei voz de assalto. Eu estava indeciso para comprar uma pilha ali, irmão. Tá aí, ó. Ontem eu coloquei essa matéria no Brasil Urgente e falei o seguinte, ó. Eu não vou ter cedo nenhum comentário, porque eu não sei. Eu não sei, não estava lá, não sei se ele deu voz de assalto ou não. Porque eu tenho, inclusive, pedi para a nossa equipe da noite procurar o delegado Mozart Rocha Gonçalves, que era o delegado de plantão, para saber, né? Esse cara participou de assalto, ele deu voz de assalto ou não? Não tem nada a ver com a situação. O delegado falou conosco que você vai saber agora o que aconteceu com esse rapaz detido ontem, durante a tarde, finalzinho da tarde, na região da Gleba Palhano. O Gustavo da Silva Carvalho, de 24 anos, foi encaminhado por policiais do Pelotão de Choque, suspeito de ter tentado ou de ter praticado um roubo ali na região da Gleba Palhano, em um estabelecimento comercial. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão. Doutor, como é que ficou a situação do Gustavo? Afinal de contas, ele fez o roubo, foi reconhecido no roubo, não fez o roubo? Veja bem, eu conversei pessoalmente com a funcionária do local. Segundo ela informou, este rapaz realmente adentrou o estabelecimento, permaneceu ali durante um longo período, mas em nenhum momento ele chegou a anunciar o roubo, não estava em posse de arma de fogo, nem chegou sequer a ameaçá-la. Ela própria relatou isso. Segundo ela nos informou, ele permaneceu no local, porém com uma conversa um pouco tumultuada. Ele queria que ela lhe entregasse o troco sem antes ter efetuado o pagamento e permaneceu com uma conversa um pouco suspeita. Em razão desse fato, foi acionada a Polícia Militar, esteve no local e deteve este indivíduo. É importante frisar aqui que o simples ato preparatório para o crime não é punível pelo nosso Código Penal. Então, em razão desse fato, ainda que ele tinha a intenção de futuramente vir a praticar ou delito de furto ou delito de roubo ou qualquer outro delito, o simples ato preparatório não é punível. Então, em razão desse fato, ele não ficou autuado em flagrante pelo crime de roubo, porém foi constatado que ele estava em posse de uma moto cuja placa estava com a identificação adulterada. Ele teria adulterado a placa da motocicleta. Em razão desse fato, aí sim, materializado o crime, ele vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prevê uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e, em razão desse fato e da pena máxima e abstrato, não é passível de fiança ser arbitrada aqui pela autoridade policial. E nesse caso, por exemplo, ele chegou a relatar o porquê teria feito a alteração na motocicleta? Qual seria o motivo? Não, na verdade, ele não nos mencionou o motivo pelo qual ele teria adulterado. Possivelmente, aí sim, poderíamos trabalhar com a eventual hipótese dele vir a praticar algum crime, mas como ele não praticou nenhum ato de execução em si, como eu disse anteriormente, o ato preparativo não é punível, salvo algumas raríssimas exceções, cujo código penal estabelece expressamente, o que não é o caso do ocorrido no dia de hoje. Nesse caso, então, para deixar bem definido aqui, ele não foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, não, mas sim por adulteração de sinal identificador de veículo. Hoje, a pena também é bastante pesada, tá? Com relação àquela muvuca toda lá, as pessoas que presenciaram, falaram, ó, tá estranho esse negócio, é um assalto, a polícia foi na hora, foi na hora e falou, é roubo, entendeu? Levou para a delegacia, lá é a autoridade policial que define. E ouvindo a própria vítima que estava lá, falou, não, ele não deu voz de assalto, ele estava transtornado, estava estranho lá, e por isso ele não foi autuado, então, nem flagrante pelo crime de roubo.